Galera, vocês tão vendo essa bebezinha de rosa que tá bem atrás de mim? Ela tá causando um terror aqui no Brookhaven Ela tá irritando todo mundo, o cara tá falando aqui, ó Ah, eu que não vou ficar me estressando não, bebê chata E saiu rodando E a outra tá falando, você não sabe com quem tá mexendo E tá chegando mais uma falando, essa daí não para E olha isso, ela é bebezinha, mas é bem esperta pra ficar dando patada nos outros, né? Falou, se a carapuça serve E eu até entrei no meio e falei assim, o que é isso, gente? Não brinquei não, pô E a menina disse, mas essa é a tentada que fica enchendo, ninguém aguenta não Meu Deus, a menininha disse aqui, ó Nossa, eu não sabia que vaca sabia falar E a mandraka aqui ficou brava e falou, nossa, você é uma bebezinha ridícula e feia Ninguém tá aguentando essa bebezinha A outra falou que eu não sabia que bebê podia xingar Credo, não teve educação E a bebezinha falou que é isso, vai embora, bonequinha na belly E a outra aqui tava parada falando, olha, eu não tô suportando mais não Você acha que pode ficar falando do jeito que quiser, né? Tá muito brava e falou, eu não pedi sua opinião em nada E aí a bebezinha deu uma patada falando, e eu não pedi tua resposta E a mandraka tá falando, eu não gosto nem um pouco de você Meu Deus, que atrevida, a menina respondeu Tudo bem, tonta, nem todo mundo tem bom gosto Gente, parem de brigar, que isso? E a mandraka tá muito brava, ela tá falando, nossa, tá de tiração com a favela E ela mandou um texto, deu um montão de hashtag, falou Cai pra cima, fuleira A amiga não tem resposta pra tudo Ela falou, desculpa, querida, não bate animais Principalmente em galinha, não, aí já pegou pesado E chegou uma garota, ela tá falando aqui, ó Deixa ela, ela tinha pedido pra eu adotar É chata demais, então quer dizer que essa garotinha Tá humilhando todo mundo do servidor, né? Virou uma reunião aqui, ela tá falando, ela ainda queria ser adotada? Não tô aguentando não, ela falou Virou galinheiro, foi E a mandraka não aguentou não, ela falou, tô vazando dessa espalhagem Sumiu A garota falou que eu, ninguém te aguenta E a bebê falou, eu não pedi pra ninguém aguentar nada E o policial falou pra mim, só briga nesse jogo, hein? E a outra garota também sumiu E eu falei, então, amigo, deixa ela tá falando comigo agora Ela falou, e vocês dois, tão olhando o quê? Perderam algo? Eu não queria falar nada não, mas que menininha linguaruda, hein? Agora que eu vi a roupa dela É a Barbie toda surtada E eu perguntei pra ela, tava querendo ser adotada então? E o policial tá saindo E ela respondeu, olha, eu tô sim, mas não tem ninguém na minha altura aqui E eu disse, verdade, né? Você é bem pequenininha E ela falou, ô meu Deus, não tô falando disso Ué, perguntei, então, do quê? Ah, olha essa bebezinha, ela falou Não tem um ser com dinheiro aqui E saiu correndo? Eu não sei não, eu tô começando a suspeitar que essa garotinha é interesseira Eu sempre encontro interesseira Mas será que eu sou azarado assim? De ter caído no mesmo servidor com uma bebê interesseira? Ah, mas eu tenho que descobrir se essa bebê é interesseira Já encontrei essa bebê, ela tá falando com algum cara rico aqui Eita, ele tá falando Então você quer ser filho de rico, né? E ela respondeu, óbvio, mas tu mora aí? Nossa, ele falou sim E não quero te adotar Essa menina não tá bem na cabeça, não Ela falou, pobre do esgoto, vou botar fogo também Ela não ia fazer Ela colocou fogo, eu falei, ô garotinha, você tá doida? E ela disse, você de novo? O que você quer? E eu disse, eu quero falar com você, vem cá Eu nunca tive isso pra beber maldosa assim, não Meu Deus do céu, ela já tá chegando E eu tô doido pra descobrir se ela me interesseira Então eu falei, eu decidi, eu vou te adotar E ela tá pulando e falando, eita, sério? Eu falei, só com uma condição Não me xinga, senão eu te boto pra rua E ela tá pulando e falando, ai, tá bom papai, eu amei Eu tô vendo que eu vou me arrepender amargamente disso Eita, ela falou aqui, cadê tua mansão e teu carro de luxo? E essa gente aqui, ó, lá vem É a primeira vez que eu tô adotando alguém aqui no Brookhaven Eu peguei um carrão só pra ela não fugir Mas eu vou dar um jeito de testar essa interesseirinha Ela já montou no carro Eu tô vindo aqui pra colocar a mansão Ela tá falando, eita, papai, me desculpa por ter sido mal com você lá Eu coloquei a mansão e falei, acha? Imagina, filhinha Tá, já cheguei aqui, eu não sei se eu sirvo pra ser pai, não Porque eu nunca tentei isso antes Ela tá falando aqui, ó, meu Deus, tu é rico demais, papai É, não sei não, então eu tô achando que ela realmente é uma bebê interesseira E eu falei, é, mas não se aproveita não Hum, essa mini barbizinha tá falando aqui, ó, jamais Papai, eu sou super humilde E eu falei, humilde igual você foi com aquela mandraca, é? E ela tá vindo e tá falando, eu vou me explicar Falando, papai, ela que começou, e sabe por quê? Ai, que estranho, chamou alguém de filha Eu falei, por quê, filha? Porque eu só queria ser adotada por alguém Óbvio que de preferência é rico, né? Eu falei, por quê de preferência é rico? Ah, meu Deus, agora eu fiquei com dó Ela falou, porque eu já sofri demais com meus pais antigos Daí eu só queria viver bem E eu falei, ô meu Deus, filha, aqui você vai viver muito bem E ela falou, muito obrigado, papai Eu só fui mal com ela, porque ela me piaçou demais Tá, eu quero acreditar que isso é verdade Mas eu não tô conseguindo Ela falou, onde vai ser meu quarto? Só por via das dúvidas, eu vou testar essa bebezinha de alguma forma Eu falei que o quarto dela pode ser aqui, ó E ela falou, nossa, quanto luxo E eu falei, pois é, filhinha, agora fique à vontade, viu? Eu tô indo dormir Quando amanhecer eu volto no jogo E óbvio que eu não vou fazer isso, né? Eu vou fingir que eu vou dormir só pra poder explorar ela Ela falou ali atrás, beleza E tá colocando um montão de decoração de dinheiro Isso tá muito estranho, eu vou dormir aqui E eu falei, beleza, boa noite, filha E agora eu vou fingir que eu tô indo pro meu quarto, né? Pra assim poder espionar essa garotinha Oxi, olha que garotinha espiona Ela tá ali com o binóculo pra ver se eu realmente tô indo pro meu quarto O que será que ela quer fazer? Agora eu fingi que eu fui pro meu quarto e ela voltou lá pra dentro Ah, mas eu vou descobrir Vou dar a volta aqui na casa Deixa eu ver o que ela tá fazendo Eita, tá falando sozinha Ela tá falando top, top, top Tudo o que eu queria, hahaha Um papis rico E durante ela mandou um arroba Jade Tô indo aí Quem que é Jade? Ela achou que mandou mensagem privada? Essa bebezinha tá bem estranha Será que ela... Ela tá ali na porta Olha isso, ela tá vendo se não tem ninguém olhando Mas eu tô bem aqui no cantinho Ela não vai perceber Essa minha filha, né? Tá pegando meu carro Ela é meu bebê Ela não pode dirigir Ainda por se eu pegar meu carro sem minha permissão Pra onde que ela tá indo Ah, mas eu sabia que tinha coisa aí Eu vou seguir essa bebezinha Tá, ela tá descendo a rua ali com o meu carro, né? Eu não posso colocar um carro aqui pra seguir ela Porque senão vai subir o carro Então eu vou ter que ir andando atrás dessa bebezinha Que agora é minha responsabilidade, né? Porque ela é minha filha Eu só sei que tá tudo muito estranho Tá muito estranho Oxe, o quê? É meu carro ali na frente do hospital? E é ela passando ali? E com outra bebê? Antes de entrar lá Eu coloquei um disfarce, né? Pra ela não perceber que sou eu Caso ela me veja Tem que tomar cuidado aqui, né? Pra ver onde elas tão Ah, nem demorou Elas tão aqui, ó Pra ver se eu fazer assim, ó O que elas tão falando? Ó, a garotinha tá falando Ela tá dormindo Tá tudo dando certo É outra bebê E olha, minha filha tá falando Ele também tá Elas tão falando de mim Ela tá perguntando Você diz que ele tem a nova mansão lá do passo? E ela falou Tem, kkkk, kkk E os carros também É ricão demais E ela falou Tá dormindo lá Falou que só volta quando amanhecer E a outra bebê falou Então continua nosso esquema, viu? Que esquema é esse? O que ela tá fazendo? Ela falou Claro, mano Tá no papo já Que tipo de bebezinha é essa? Tá falando Se formos espertos Vai dar tudo certo E a outra aqui falou Já deu, hahaha Somos incríveis E quem que é ela? E ela falou Eita, mano Olha isso E a minha filha, né? Que eu nem sei Se eu posso chamar de filha Que eu não sei o que tá acontecendo aqui Pera aí Ela me viu aqui Ah, tudo que eu menos queria aconteceu Tá falando aqui, ó Quem é tu? E eu não posso responder Porque senão ela vai ver meu nick no chat, né? E a bebê falou aqui Meu Deus Tinha que ser um pobre Tá brincando Que além de esconder coisa de mim Ela realmente é interesseira E odeia gente pobre E a outra falou aqui, ó Pois é Olha a roupa desse imundo verme E ela falou aqui, ó Mano Deixa que eu resolvo a parada Bota pra sua mãe lá E segue o que tá planejado E a outra bebê falou Bota ele no lugar dele E se ela transportou É engraçado que eu não tô falando uma palavra, né? E a minha filha tá falando aqui, ó Pronto Ô seu lixo O que pensa que tava fazendo? Tava torcendo pra achar um saco de cocô que nem você E me pegou o Kamaki O que seu bebê tá querendo fazer? Tá me levando o Kamaki e tá falando Se tem uma coisa que eu amo fazer É acabar com gente pobre Que merecia nem poder jogar Não vai pra onde todo pobre merecia ir Ela tá me levando pro cemitério? É sério isso? Eu não tô conseguindo acreditar que eu não tenho uma garota assim Tô morrendo de ave aqui Não posso falar nada Senão ela vai descobrir que sou eu Ela falou cheiro de mendigo E me jogou aqui embaixo O que ela tá falando Fica aí agora É o que você merece KKKKK As baratas vão ser sua família Melhor Os gambás, né? Porque com seu cheiro podre Bora, eu adotei uma interesseira Uma bebê interesseira Ah, mas isso me deixou muito, muito bravo Ela tá parada de mim, ó Eita, ela transportou Provavelmente ela voltou lá pra mansão, né? Pronto, eu me interessei também Ela realmente já voltado Olha a interesseirinha voltando Como se nada tivesse acontecido Pronto, eu vou ter que meu personagem Pode ter certeza que ela vai aprender uma lição Agora que eu sei que ela realmente me interesseira Ela vai ver só Porque eu vou dar um troco Por toda humilhação que ela fez eu passar E outra, pra piorar Ela tá com um plano contra O que ela tá fazendo aqui no meu quarto? E eu tô fingindo que nada tá acontecendo Eu falei, oxe filho, o que tá fazendo aqui? Papai, te procurei e não te achei Onde estava? Eu falei, eu que te pergunto Eu fui no seu quarto e você não tava lá E ela tá falando Ah, papai, eu não sabia E eu falei, mas o que tava fazendo? Só pra ver a mentira que ela vai contar, né? Que? Eu fico chocado com a capacidade de mentir dela Olha isso, muito rápido Ela falou, eu tava limpando a casa Ela é muito boa nas respostas Nem parece que ela é uma bebê Será que ela não é uma bebê? E eu falei, ah sim E olha que mentirosa Ela falou, é que meus pais antigos Me obrigavam a limpar a casa o dia todo Mesmo eu sendo uma bebê E só pra pegar ela no pulo Eu falei, ah é? E sua irmã também Eu não sei se aquela garota era irmã dela, né? Mas ela chamou de irmã Então parece que é irmã E ela tá falando, o que? Irmã? Como você sabe? E eu falei, eu sei de muitas coisas, garotinha Eu sou seu pai Olha, confessando Eu falei, ah, ah, tá bom, papai Realmente tenho uma irmã Ela passa fome Não conseguiu ser adotada Que falsa E eu falei, é, nossa Ela tá no jogo E ela falou, não, papai O que? Ela morreu E menina, ah não, já chega Já chega, essa menina tá mentindo muito Eu não tô aguentando mais essa interesse ainda não Eu falei, vem cá agora E ela tá vindo falando, oi papai E eu falei, eu só vou fazer uma perguntinha, filha Cadê o meu carro? Só pra ver se ela consegue mentir bem mesmo Ela falou, carro? Verdade, papai Ela menti muito rápido Ela falou, quando eu tava limpando a casa Apareceu um doido aí, ladrão E levou teu carro E eu falei, nossa Como você mente, hein? Eu aguentei e falei pra essa bebê interesseira Já chega Eu vi que foi você que pegou meu carro à noite E ela falou, eu? Papai, me perdoa Olha aqui, eu vou colocar uma blusa igual a sua Já volto Que me deu doida? Ela falou, só porque eu te amo E tá indo pra onde? O que que ela tá fazendo? Cadê ela? O que que ela pensa que tá fazendo? Ela tá colocando moletreio O quê? Eu não tô acreditando nisso, não Ela não é bebê? E ela colocou o moletom vermelho Eu acho que ela errou Quando ela tava me trocando E acabou colocando a roupa verdadeira dela Não, ela não é uma bebê, não Olha que falsa Que menina esperta Ela falou, voltei E eu falei, você vai me contar quem você é agora? Agora mesmo? E qual é o seu plano junto com a sua irmã? E ela tá fingindo e tá chorando Falando, do que você tá falando, papai? Éramos pobres Ela se foi Plano Eu falei, eu sei que você mente muito bem É profissional nisso Conta agora Falei, sua interesseira Na hora de me jogar na cova Não teve dó dos pobres, né? Só pra ela perceber que era eu E ela virou e deu um pulo E ela falou, o quê? Você é esperta até demais Era você lá E eu falei, era óbvio que era eu Tá achando que me engana? Interesseirinha Falei, conta logo Ou eu vou te banir agora mesmo E ela parou e falou Já chega Eu conto Ela falou, meu Deus Acredito que você percebeu Eu tinha o plano mesmo Eu falei, pode se revelar logo Que eu sei que você já é bem grandinha E ela falou, como sabia disso? Eu tava acerto esse tempo todo Ela não era uma bebê Olha isso Essa cara era verdadeira dela Ela fingiu ser uma bebê esse tempo todo Ela falou, vamos conversar então E a minha intuição não falha Eu falei, eu sabia Ela falou, você é bem esperto Eu realmente não era uma bebê E nem pobre Eu sempre fui rica E hoje em dia Eu tento conseguir ganhar Robux Enganando os burros do Brookhaven Fingindo ser bebê Olha isso Que interesseira suprema E eu falei, meu Deus Credo Nojenta Falo mesmo Já tenho 18 anos de idade Pensei que ia te enganar Ela falou, mas já que ninguém vai saber Além de você Ela não faz ideia de que eu tô gravando Que eu sou youtuber, né? Ela disse, é esse ponto Eu vou continuar fazendo isso E odiando pobres mesmo Que pobre nem é gente Olha isso Ela falou, então tchau Vou voltar a fingir ser bebê E pedir Robux Pros meus pais Eu minto muito bem Eu falei, eu percebi Interesseira Você ainda vai pagar pelo que fez E tá chegando a irmã dela Falando, eu tava espiando Ficou grande, tá falando Ele descobriu tudo E eu falei, não só descobri Como eu tô gravando E peguei o nome de vocês Roblox E ela tá pulando aqui Ela tá falando Não, não, não Para, para, para Ela falou, não sabia que tava gravando Meu Deus, irmão Eu confessei tudo Meu Deus, ele gravou É, eu tô gravando mesmo E ela tá falando aqui, ó Verdade, você o quê? Porra Você vai acabar com a gente E eu falei, eu vou sim Eu vou enviar pro Admin do jogo E eu falei, ha, ha, ha O show de vocês Acaba aqui Ai, ela tá falando aqui, ó Moço, pelo amor de Deus Não, ele ficou pequenininha de novo Ai, ela se transformou em bebê E não falou, papai Não faça isso Por favor, ela é zoeira Não queremos roubar, não Caiu na nossa pegadinha É, pegadinha Ela mente muito bem, né E eu falando Você esqueceu que eu sei Que você mente muito bem, né Não adianta Considerem-se banidas do jogo E eu xingou mesmo Eu falei, por hora Tão banidas na minha casa Interesseiras, lixos Bando de urubus Vão procurar carniça Fora do Roblox Toma essa patada agora Pra ela que gosta de dar patada Toma essa Pronto, a irmã dela tá banida daqui E pra ela que gosta de dar patada nos outros Ela falou, meu Deus, não faz isso Eu falei, já fiz Vai ser mal Então você vai ter o mal Que você merece, interesseira E pronto Tá banida na minha casa também Chega disso Ainda bem que eu adotei ela Porque senão ela ia fazer isso Com outra pessoa E talvez ela ia roubar Robux das outras pessoas Mas isso acaba aqui Porque eu vou enviar esse vídeo Pros admins do Brookhaven E se você é novo aqui no canal Já se inscreve Deixa o like nesse vídeo E comenta alguma coisa Pra esse vídeo chegar Até nos administradores do Brookhaven Pra esses interesseiros Serem banidas de veio